Dois garrotos, fazendo todo o serviço, pode botar dois cambôs d'água E a mansida vai deixar ele tá aqui Chegou o outro de tarde, agora pode pegar pelos pés Não é assim, é dois trouxeros mansos e bom, viu Agora quem cresce nem rasga o dedo é ele Dois garrotos com origem, bem alvinho Olha aqui que mostra a grossura Bem pareada Dois garrotos bem mamilados A mansidão deles é assim, como é, olha Agora vou a torta, vou dar os pescoços repelados, eles querem trabalhando certo Então é pra roda Bom de regar, olha a mansidão como é, olha Todos os dois, olha Pode entregar uma velha, viu Não tem distante com vento, que nada não tá feito Nossa, é dois trouxeros bons de regar, viu A mesma raça, crescedor É dois toretos com preço, viu, pra render com preço Olha, fica, lembra? Olha como é a mansidão, olha Show dos dois, olha